Octel C16 Pro, celular bem lançado, recentemente lançado, faz três meses talvez, e ele vem com 3 de RAM, 32 de armazenamento, bem bonito, o último que chegou desse veio quebrado, vamos ver se esse vem inteiro, veio totalmente quebrado o outro. Octel, octel C16 Pro, difícil, já vem com capinha, esse veio inteiro, bem bonito, sensor de impressão digital, câmera dupla, em gota, aí tem que tirar depois a capinha para tirar o selo da bateria, vamos ver, carregador, e cabinho, micro USB, e isso, é isso, e aí,